Olá amigos de youtube que sejam todos bem com saúde no vídeo de hoje eu vou mostrar como fazer esse alimentador que serve de alimentador e também para fechar a caixa espero que vocês gostem do vídeo aqui tem a entrada dá para ver aqui na frente onde eu colocar a entrada e nessa partezinha de cima a garrafinha para alimentador como eu disse serve de entrada e também para gente fixar o alimentador aqui na caixa modelo nordestino aqui tá o alimentador eu fiz essa marcação a gente saber que isso aqui é o furo de entrada e de saída e estes dois furos de lado é exatamente para fixar um problema que eu tive quando eu fui fazer os primeiros é que eu não encontrava essa broca com a medida certa essa broca de 32 e eu tive que pegar essa broca e dar uma forma diminuída nela eu peguei uma lima aqui estou demonstrando com chave de feno eu peguei uma lima e eu fui diminuindo os dois lados para ficar proporcional e fui testando até conseguir uma medida que dê de uma tampa de garrafa pet que é o que a gente usa tá certo para botar aqui essa tampazinha que tem que ter essa medida e a gente sabe né furo aqui a tampa ter essa parte interna para a gente encaixar aqui e pronto aqui a gente sabe né como ele fez a entrada aqui encaixa essa tampa de garrafa pet e a gente serve para fechar e também a gente coloca aquela entrada zinha da pet para que as lagartixas não entrem já foi furada a frente mas a gente precisa furar também a parte de cima onde vai ser colocada caso haja necessidade a gente coloca o alimentador uma garrafinha pet já tá aqui dá para ver agora a entrada e a garrafa pet que eu falei aqui em cima essa garrafa pet a tampa tem um pequeno furo onde onde o líquido no caso xarope fica caindo pequenos gotículas e as abelhas vão puxando dependendo da necessidade você coloca o maior ou menor isso aqui já sabe na frente aberto em cima eu coloco sempre uma tampa mais escura porque as abelhas vão propolisar eu não coloco branca como eu mostrei no exemplo aí aqui e aqui vou fazer os dois furos e na frente do alimentador que vai se onde vai ser preso na caixa e aqui a gente tem que fazer também o furo de entrada no caso entrada saída e uma questão bem importante é que essa entrada e saída vai depender do tipo da abelha jandaíra é uma medida ouro sul nordestino é outra medida e assim vai se for uma abelha menor mas no caso aqui eu uso geralmente uma broca 10 e dá para para a espécie que eu crio a parte de trás a gente faz essa pequena marcação e fura da forma que eu tô fazendo assim para facilitar a retirada desse material formão tem diferentes tipos e formatos eu peguei esse aqui que é um pouco curvo eu não sei nem o nome como é que se chama esse formão ou até porque eu não sou da área da macenaria mas as pessoas aí sabem você vai dando pequenas batidas vai soltando isso aqui para facilitar essa parte de trás é a parte vai ficar encaixado encostado na caixa onde a abelha vai ter acesso a parte externa da caixa e também a parte do alimentador caso haja a necessidade pronto aqui já está o alimentador basicamente em ordem a frente onde a gente vai botar a entrada da pet e também fecha caso haja necessidade aqui em cima tampinha escura vermelha preta tal para que as abelhas não propolisem esse interior que se for uma tampa clara elas vão propolisar e aqui a parte que fica em contato com a caixa as abelhas vão ter acesso ao alimento da forma que eu estou mostrando aqui a entrada e ter espaço aí e aqui elas vão ter acesso ao alimento como eu disse uma tampinha pet furada pequeno furo e as abelhas vão sugar o alimento aqui quando há essa necessidade de se colocar alimento aqui já está pronto a gente percebe que eu queimei já essa peça não tem dificuldade nenhuma essa é uma coisa muito simples e se usa a entrada da pet para proteger lagartixa e as entradas em cima caso haja necessidade de colocar o alimento e aí e aí e aí